Bem, vamos iniciar a nossa aula de número 4. Nessa aula, irmãos, nós vamos analisar o texto de 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 a 12. Mas antes disso, vamos nos lembrar aqui do que nós vimos na aula passada. O texto que nós vimos na aula passada, irmãos, é um texto de saudação, ok? E é uma saudação extremamente importante para que a gente compreenda bem o tom do restante do livro de 1 Pedro, certo? Lá o apóstolo Pedro se apresenta, nos informa que os seus destinatários são igrejas ou pessoas localizadas na região da Ásia em algumas províncias romanas, que pegam inclusive a região da Galáxia. Nisso nós sabemos, então, que Pedro está escrevendo para uma região que teve uma fortíssima influência do apóstolo Paulo. Então, muito do que Pedro vai falar é, na verdade, desenvolvimento, muita coisa é desenvolvimento do que Paulo já falou. Inclusive, na sua segunda carta, ele vai, inclusive, citar o apóstolo Paulo por nome na sua carta às igrejas daquela região. Então, você tem a saudação e depois nós gastamos um bom tempo na questão da presciência. Eu mostrei a vocês que, quando o apóstolo Pedro diz, eleitos segundo a presciência de Deus, ele não está seguindo a perspectiva defendida por arminianos em que Deus elege com base na sua presciência, ou seja, em saber quem vai aceitar o Evangelho. Eu disse a vocês e mostrei a vocês, inclusive, em contextos paralelos, que a presciência é uma presciência de pessoas e não de decisões. Então, Deus conhece de antemão pessoas. E a palavra conhecer, ela tem a ideia de ter um relacionamento. Então, a presciência diz respeito, irmãos, à predeterminação de Deus. Quando Deus preconhece, Deus predetermina. É a mesma coisa. Então, a eleição, segundo a presciência, o que Pedro quer dizer é que nós fomos eleitos segundo o desejo de antemão de Deus de nos eleger, ok? E isso é importante para o restante da carta, onde o apóstolo Pedro, especialmente a partir de agora, do versículo 3, que vai falar da nossa segurança, da nossa identidade, como sendo um consolo em meio às tribulações. Então, lembrando o que nós vimos na aula passada, vamos agora no esboço da sessão para caminharmos para o versículo 3 em diante. Vamos lá! Ok, irmãos, então vamos aqui no esboço da nossa sessão. E agora nós vamos ingressar na segunda sessão do livro de 1 Pedro, certo? Agora nós vamos ver a sessão que vai do capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 2, versículo 10. Nessa sessão, o apóstolo Pedro vai tratar a respeito da identidade do povo de Deus, ok? Então, o grande assunto dessa sessão é o chamado de Pedro para que o povo de Deus reconheça a sua posição e sua responsabilidade como povo de Deus, como povo eleito, como ele constituiu na saudação, ok? Então, o ponto agora de Pedro é falar a respeito disso, certo? Dessa identidade. Ele quer que nós, povo de Deus, reconheçamos quem nós somos, o que nós temos, qual é a nossa posição dentro do plano de Deus, o que Deus tem para o seu povo. E então, os versículos de 3 a 12, o apóstolo Pedro fala sobre uma preciosa salvação. Então, o assunto aqui do versículo 3 ao 12 será a salvação. Ele quer que os seus leitores reconheçam a gloriosa salvação que é reservada e dada já a eles, ok? Então, esse será o grande ponto de Pedro dos versículos 13 a 12. Depois dos versículos 13 a 25 do capítulo 1, ele vai falar sobre uma nova forma de vida. Então, aquilo que eu tenho dito dessa nova posição acarretar em um novo comportamento. Então, esse será o grande assunto, onde o apóstolo Pedro vai falar que nós somos sacerdócio real, por isso nós devemos ser luseiros de Deus neste mundo, devemos ser santos porque Deus é santo. Enfim, será aquele texto em que o apóstolo Pedro falará a respeito dessa nova forma de vida dada por Deus ao seu povo. E depois dos versículos de 1 a 10, ele fala lá a respeito de um povo de Deus, ok? Na verdade, esse texto que fala que nós somos sacerdócio real, ele está aqui nesse trecho de versículo de 1 a 10, onde o ponto de Pedro vai falar, será a respeito dessa nossa vocação, disso que Deus tem nos chamado a ser, ok? E também a fazer, o nosso chamado como povo de Deus, ok? Hoje, aliás, nessa aula, certo? Nós vamos analisar o ponto A, que fala a respeito da preciosa salvação que vai dos versículos 3 a 12, ok? Então, cada um desses três pontos do ponto A, B e C, nós veremos uma aula, cada um destes pontos. Na aula de agora, nós vamos focar a nossa atenção neste ponto a respeito da salvação. Então, começando aqui no versículo 3. Irmãos, o grande assunto que vai ser tratado aqui nos versículos 3 a 12, será a respeito da graça de Deus, evidenciada pelo chamado da salvação e os resultados na vida do crente, certo? Aqui, o apóstolo Pedro vai querer encorajar os seus leitores ao lembrar-lhes da salvação providenciada por Deus para eles. Então, este é o grande ponto central dos versículos 13 a 12. Ele quer encorajar a Pedro, ou aos seus leitores. Pedro quer encorajar os seus leitores que o novo nascimento dado por Deus já no presente, ele é a garantia da salvação futura. Então, os crentes, os salvos, os eleitos, eles estão seguros em Deus, mesmo diante das tribulações. Eles precisam olhar para si mesmos, não à luz das circunstâncias, mas à luz da posição e do que eles já têm recebido de Deus e do que eles vão receber de Deus. Então, neste texto, você vai ver que o apóstolo Pedro, ele vai enfatizar todos os aspectos da salvação. tanto o aspecto passado, que diz respeito ao novo nascimento, quanto ao aspecto presente, que diz respeito ao que Deus tem nos salvo agora, quanto ao aspecto futuro, da salvação a ser recebida no futuro. E todo este processo da salvação, ele serve para nós entendermos a nossa segurança, para nós entendermos a nossa posição em Deus diante das provações, diante das dificuldades. Então, vamos analisar esse texto para entender isso que eu acabei de falar a vocês. O texto do versículo 3 começa com uma expressão Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão, irmãos, ela também aparece, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. O apóstolo Paulo também utiliza essa expressão. E essa é uma expressão de louvor a Deus. E quando o apóstolo Pedro vai falar a respeito da salvação, ele louva a Deus. Então, ele começa nos mostrando que a salvação, ela pertence ao Senhor. Ela pertence a Deus. E Deus seja louvado por isso. Porque se a salvação dependesse de nós, ela não teria a segurança devida. Então, Deus seja louvado pela sua salvação. Então, é este o início e o fim da conversa. A salvação pertence ao Senhor. Então, irmãos, na sua interpretação do livro de Pedro, eu sugiro que você preste muita atenção às partículas que Pedro utiliza no seu discurso. Então, aqui é importante que nós atentemos para, por exemplo, a partícula segundo, a partícula segundo, a partícula para, ok? Certo? Você nota que ela aparece também aqui no versículo 4. Então, é bom que a gente marque estas partículas, porque elas são muito importantes na compreensão do texto. Então, note aqui como o apóstolo Pedro gosta de utilizar essa partícula para... Então, nesses três versículos, ele utilizou aqui pelo menos quatro vezes. Então, vamos entender aqui o raciocínio do apóstolo Pedro. Então, de acordo com a misericórdia de Deus, é essa a ideia da partícula aqui traduzida por segundo. Então, foi de acordo com a sua misericórdia. Então, não foi considerando méritos. Mais uma vez, ressaltando o que foi dito no versículo 2, a presciência não pode ser de atitudes, visto que a salvação é segundo misericórdia. Então, se Deus fosse considerar a fé do homem como sendo o pré-requisito para a salvação, para a eleição, desculpe, então, essa salvação não seria pela misericórdia. Ela seria, certo? Como resultado da fé humana. Então, é pela misericórdia que Deus fez o quê? Ele nos regenerou. E a palavra traduzida aqui por regenerar, irmãos, é a palavrinha anagnesas. Por que eu estou citando aqui? Porque ela é a junção de duas partículas gregas, aná e guenessas, que literalmente significam nascer novamente, ter um novo nascimento, ok? Então, a ideia aqui de Pedro, irmãos, é a mesma ideia do Senhor Jesus Cristo em João capítulo 3, certo? Que nós nascemos de novo, e este novo nascimento, ele é providenciado por Deus. E este novo nascimento não é toda a salvação. Na verdade, o novo nascimento, que é produzido pelo Espírito Santo em nós, este novo nascimento é a santificação no Espírito Santo, que foi mencionada no versículo 2. Então, o Espírito Santo, que nos traz um novo nascimento, ele faz isso com um propósito. Então, veja aqui o primeiro para. É para uma viva esperança, certo? Então, a palavra aqui traduzida por viva, irmãos, ela tem a ideia de concreta, de existente. Então, Deus, ele nos deu um novo nascimento para garantir uma esperança concreta, uma esperança que de fato vai acontecer. E este novo nascimento, que traz essa esperança, ele é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, note aqui o argumento do apóstolo Pedro, que aquilo que foi feito no passado conosco é uma garantia daquilo que será feito no futuro, que a regeneração nada mais é do que uma experiência no modo já da ressurreição que ainda não aconteceu. Então, a regeneração é Deus trazendo a nossa ressurreição do futuro para o presente, para que nós tenhamos como garantido essa ressurreição futura. Então, quando o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele nos garantiu a ressurreição futura. E essa é uma viva esperança. Mas como é, então, que eu adquiro essa esperança? Como é que essa esperança é dada a mim? Ela é dada a mim na regeneração, que é uma experiência no presente de algo que só vai acontecer no futuro. Eu já ressuscitei dentre os mortos espiritualmente para garantir a minha esperança de que eu ressuscitarei fisicamente no futuro. Então, o que Pedro está dizendo é que Deus seja louvado porque a nossa salvação presente nos garante a nossa salvação futura. Deus nos salvou para nos salvar no futuro. Então, do começo ao final, Deus nos guarda em sua salvação. O versículo 4, então, irmãos, ele é uma reafirmação desta esperança. O apóstolo Pedro vai categorizar essa esperança. Ele fala que esta é uma esperança. Ele considera essa esperança uma herança incorruptível, sem mácula e imacessível. Então, duas coisas eu gostaria de dizer aqui. A palavra traduzida aqui por herança, irmãos, na língua grega, foi utilizada na septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, como sendo a herança da terra para a nação de Israel. A ideia aqui é que é algo que pertence a Deus, mas Ele há de nos deixar. Então, essa ressurreição futura, essa salvação, essa esperança futura, ela é uma herança que Deus quer nos deixar. Então, Deus nos regenerou para adquirirmos uma viva esperança e para adquirirmos uma herança incorruptiva. Então, note aqui o paralelismo entre os dois paras e os dois complementos. Você tem para, para, no versículo 3 e 4, uma, uma, no versículo 3 e 4, e viva esperança, herança incorruptiva. Então, é a mesma ideia, certo? Deus nos regenerou para garantir essa herança futura, essa salvação que está guardada para que nós a recebamos futuramente. E eu coloquei aqui uma pequena curiosidade que o apóstolo Paulo, Pedro, certo? aqui no versículo 4, ele utiliza três palavras gregas que começam e terminam com a mesma letra. Veja, para uma herança incorruptível é a palavrinha aftarton. Então, é uma herança aftarton. Sem mácula, amianton e inacessível, amaranton. Então, aftarton, amianton, amaranton. Então, você nota que existe aqui um jogo de palavras. Então, o apóstolo Pedro está usando claramente uma técnica judaica de paralelismo, de uso de sons parecidos para ressaltar aqui o valor dessa herança, certo? Ela é uma herança incorruptível, ou seja, ela não pode ser corrompida, como é o caso das heranças que já existem. Ela não tem mácula e ela é inacessível, ok? E, por fim, ela está reservada nos céus para vós outros. O versículo 4 nos diz, certo? Ela está, a ideia da palavra aqui, reservada, irmãos, é vigiada, certo? Literalmente, é a palavrinha vigiar. Então, Deus está vigiando, guardando, protegendo, certo? Essa herança nos céus para nós. Que herança é essa? A herança da salvação futura, da ressurreição dos nossos corpos. Isso está com Deus e há de ser recebido no futuro para nós. E, então, o versículo 5 mostra, então, este aspecto entre. Então, ele já falou da regeneração que já aconteceu para nos garantir uma salvação que vai acontecer. Mas, e entre isso? Entre a regeneração e a salvação? O versículo 5 explica, sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então, entre a regeneração e a salvação futura, a ressurreição futura, Deus tem nos guardado pelo seu poder mediante a fé. Então, dois aspectos aqui, irmãos. Você tem o aspecto de Deus, Deus nos guarda pelo seu poder e ele nos guarda mediante a fé. Então, você nota, certo, que a segurança da salvação, a permanência da salvação, tanto é uma ação de Deus que nos guarda pelo seu poder e isso garante que nós não podemos perder essa salvação porque ela depende de Deus, mas ela também é mediante a fé. E nós não podemos supor que quando o apóstolo Pedro diz mediante a fé, ele está dizendo que sem que se pararmos de ter fé, então nós perderemos essa salvação. Não é essa ideia, irmãos. O que ele está dizendo aqui é que é a fé e o poder de Deus que nos guarda durante este período da regeneração e da ressurreição futura. E que se você é crente, obviamente nós sabemos disso por outros textos, você vive de fé em fé. Você vive pela fé. Então a salvação ela é pela fé, mas ela não é uma fé pontual. Ela é uma fé que perpassa toda a vida cristã. Então este processo do poder de Deus com a fé nos guarda nessa salvação. Então nós fomos salvos na regeneração, nós seremos salvos na ressurreição futura, mas nós estamos salvos pelo poder de Deus e pela fé. Então note aqui, irmãos, uma série de paralelismos, certo? No versículo 3 ele diz bendito Deus e Pai que regenerou e agora no versículo 5 que sois guardados. e ele nos regenerou para garantir a salvação futura e agora no versículo 5 mais uma vez Deus nos guarda para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ok? Então o que que Pedro está dizendo aqui? Que Deus nos regenerou para a salvação futura e Deus nos guarda também para a salvação futura que há de se revelar no último tempo, certo? Esta é uma salvação que está reservada, veja aqui, certo? No versículo 4 mas ela também está preparada. Então note aqui a quantidade de termos importantes para serem avaliados, certo? Então ela está reservada e ela está preparada. Versículo 5 traz essa ideia, ok? E então avançando no versículo 6, certo? Então só explicando aqui irmãos, antes da gente avançar. A salvação aqui no versículo 3 a 5 é colocada como uma esperança. Então primeiro aspecto da salvação que Pedro nos passa é que a salvação é uma esperança concreta, viva, que Deus garante a nós. Então este é o primeiro aspecto, certo? Que a salvação é uma esperança viva e concreta que depende de Deus e que há de ser dada por Deus para o seu povo. Agora nos versículos 6 a 9 o apóstolo Pedro vai mostrar que a salvação também é um motivo de alegria, é um motivo de exultação. Veja que o versículo 6 começa dizendo nisso exultais. Veja aqui o uso da expressãozinha nisso. Então nisso o que? Nisso que ele acabou de dizer nessa salvação, nessa esperança exultais. E este exultar, irmãos, aqui está no presente. E a ideia da palavra exultar é ter um grande regozijo. Então o que Pedro está dizendo é que o mero conhecimento da salvação não basta. O que basta é exultar na salvação, é alegrar-se na salvação. Que nós precisamos não apenas saber dessa esperança que nós temos, mas também exultar nessa esperança, ter uma grande alegria, um grande regozijo nessa esperança que está guardada a nós. Por isso que ele diz nisso exultais embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. Então o versículo 6, irmãos, ele é muito parecido com o texto de Tiago capítulo 1 e versículo 2. Lá o apóstolo Tiago, lá Tiago, não apóstolo Tiago, mas Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, ele diz lá, meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. Então note que a mesma ideia está sendo dita aqui. As provações não devem ser motivos de tristeza, mas de alegria. Em um aspecto, as provações nos entristecem, mas em outro aspecto, elas nos trazem alegria. E como é que você pode ter alegria nas provações? Lembrando que você tem uma salvação futura guardada. Você tem uma viva esperança e de que essa provação ela não é tudo o que se passa, não é tudo o que tem para você. Você tem uma viva esperança futura. E o versículo 7, irmãos, então, ressalta aqui o valor de se exultar na salvação diante das dificuldades, diante das provações que nós sabemos aqui se referem às iminentes perseguições de Nero. Então, Pedro já está preparando eles. Olha, se a perseguição vier, exultem na salvação. Não se entristeçam pelas circunstâncias, exultem na salvação de vocês. Para que? Note aqui mais uma vez o uso do para. Qual o propósito de você exultar na salvação? Primeiro, a confirmação da fé. Versículo 7. Para que? Uma vez confirmado o valor da vossa fé. Então, em primeiro lugar, irmãos, as provações elas confirmam, elas servem para confirmar a nossa fé. E a palavrinha aqui traduzida por confirmar ela tem a ideia de provar genuína. Literalmente, ela tem essa ideia. Ela é a junção de duas palavrinhas gregas. Doc Matsoumenou. Então, ela tem a ideia de testar para aprovar. De provar para demonstrar genuíno. Então, as provações elas servem para mostrar que a nossa fé ela tem um valor genuíno. E é interessante isso, irmãos. Tem uma história, que eu não sei se é verdadeira ou não, onde um grupo de pessoas se reuniam em uma região escondida da China quando alguns guardas entraram armados e dissem aqueles que não querem morrer neguem a Cristo e saiam do recinto. Então, alguns se retiraram do recinto e então os guardas disseram, soltaram suas armas e disseram que eles eram cristãos, também louvavam a Deus escondidos, mas queriam louvar a Deus apenas com aqueles que eram cristãos genuínos. Por que eu contei essa história? Para ilustrar essa verdade, que as provações mostram a genuinidade da fé. Então, o apóstolo Pedro pressupõe que isso vai acontecer com seus leitores. Então, uma vez que a vossa fé é confirmada, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo? Que há dois valores em exultar na salvação, em meio às provações. O primeiro deles é que a nossa fé é confirmada. nós confirmamos a fé, que nós temos fé em meio às provações. E em segundo lugar, uma vez que isso acontece, isso redunda em louvor, glória e honra ao Senhor Jesus Cristo na sua vinda. E a palavra traduzida aqui por revelação é a palavra apocalipsis, que originou a palavra apocalipse, o último livro da Bíblia. é a revelação, a aparição, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui o apóstolo Pedro está refletindo também o ensino do Senhor Jesus Cristo lá no seu Sermão do Monte, onde ele fala que na sua vinda muitos dirão Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso aquilo e Jesus dirá nunca vos conheci. então, como nós queremos estar diante de Cristo? Nós queremos estar diante dele de uma maneira que redonde louvor a ele ou de uma maneira que nos envergonhe? Então, existe um grande valor na aprovação, é que nós confirmamos a fé e uma vez que confirmamos a fé, Deus é louvado, o Senhor Jesus Cristo é louvado, nós demonstramos a glória, a honra que nós damos para o Senhor Jesus Cristo. Então, note como é que Pedro nos ensina a ver as provações. As provações são vistas como oportunidades de testarmos a nossa fé e oportunidades de louvarmos, de mostrarmos o nosso louvor e amor a Deus. E é isso que ele diz no versículo 8, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Mas o ensino do Senhor Jesus está sendo refletido aqui. Agora, o que foi dito lá em João capítulo 20, versículo 29, quando Jesus disse para Tomé, porque me viste credes, bem-aventurados que não viram e creram. Então, o que Pedro está dizendo aqui, certo, irmãos? É que este Jesus que há de se revelar é um Jesus que eles não viram, mas creram. Então, ele diz que neste Jesus é que nós exultamos. Ou seja, irmãos, a salvação é o Senhor Jesus Cristo. em que consiste a nossa salvação? Em termos Cristo em nós, a esperança da glória. Então, quando nós temos Cristo em nós, nós temos a garantia da ressurreição futura. Nós já morremos com Cristo e seremos vivificados com Cristo também no futuro. Então, por isso, nós devemos exultar com alegria indizível e cheia de glória ao Senhor Jesus. Então, uma vez que você confirma a sua fé, uma vez que você então chega ao final na revelação de Jesus e glorifica e honra ao Senhor Jesus Cristo, também no versículo 9, você obtém o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, a palavrinha traduzida aqui por obtendo, irmãos, ela está no presente, certo? Então, nós já obtemos o fim da nossa fé. Fim aqui é a palavrinha telos, o propósito, certo? O alvo. Qual é o alvo da nossa fé? É a salvação da nossa alma. Então, nós precisamos olhar não meramente para a salvação do nosso corpo, não meramente para a libertação das dificuldades da vida, mas ansiar pela salvação da nossa alma. Então, uma vez que nós perseveramos na tribulação, uma vez que nós confirmamos a nossa fé, nós obtemos o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. E o versículo 10 a 12, então, irmãos, ele vai dar mais um aspecto dessa salvação. Então, lembrando aqui, versículos de 3, certo? Até os 5. O ponto aqui é a salvação como uma esperança garantida. O versículo 6, a nós, a salvação como algo a ser exultada. nós precisamos nos alegrar nessa salvação para alcançarmos o propósito dessa salvação. E, então, dos versículos 10 a 12, o apóstolo Pedro vai mostrar a salvação como algo realmente grande, como algo realmente maravilhoso. A salvação como um privilégio, certo? Nós somos privilegiados por termos esta salvação. Por quê? Porque foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e queriram. E eles profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas. Destinada, ou seja, eles profetizaram a respeito de uma graça que estava destinada não a eles, mas a outros. E eles sabiam disso, certo? que graça é essa destinada a nós? A resposta está aqui no versículo 11, certo, irmãos? Referentes a Cristo. Então, aqui você tem uma menção às profecias a respeito do Messias. Então, versículo 11, ele explica que eles investigavam atentamente quais eram as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. veja aqui, irmãos, que o apóstolo Pedro está dizendo que essa salvação que nós já conhecemos e já experimentamos, ela era matéria de investigação dos profetas. Eles investigavam e quando você investiga é porque você valoriza, você quer conhecer mais. Então, ela era matéria de investigação dos profetas. eles profetizavam e investigavam isso, certo? Este testemunho a respeito não só do sofrimento de Cristo, mas das glórias que seguiriam do sofrimento de Cristo. E tudo isso já foi desfrutado por nós. E então, o versículo 12 atesta isso. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros. Então, veja, nós temos um privilégio que os profetas não tiveram. O versículo 12, irmãos, você tem aqui também, mais uma vez, uma menção ao ensino do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 13, versículo 17. muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram, e ouviram o que ouvis e não o ouviram. Então, o que ele está dizendo aqui é que foi revelado aos profetas que o Messias não iria para o tempo deles, viria para o nosso tempo. Então, eles ministravam esta salvação, que não era para eles, mas para nós, ok, irmãos? Então, aqui, nós temos o primeiro ponto em que Pedro ressalta o privilégio de nós experimentarmos aquilo que os profetas não experimentaram. E ele diz, então, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Provavelmente, aqui, certo, o apóstolo Pedro tem em mente o apóstolo Paulo, ok? Então, é importante que você tenha em mente que Pedro reconhece o ministério de Paulo naquele meio. Então, o que ele está dizendo? Que essa salvação, esse privilégio que foi ministrado pelos profetas, foi trazido por aqueles que pregaram o Evangelho naquela região, como foi o caso do apóstolo Paulo, e eles experimentaram essa salvação. E essa salvação, em segundo lugar, os anjos desejam perscrutar. Eles desejam entender também, experimentar. a salvação é um privilégio demonstrado no fato de que nós desfrutamos e conhecemos aquilo que os profetas não desfrutaram e conheceram, que foi o Senhor Jesus Cristo vindo em sua morte e ressurreição. E nós desfrutamos e conhecemos aquilo que os anjos não podem desfrutar e conhecer. Então, nós temos um grande privilégio. Resumindo, então, irmãos, o apóstolo Pedro mostra a salvação como uma viva esperança futura, a salvação como sendo algo a se alegrar no presente e a salvação como sendo um grande privilégio nosso. Ok? Então, tudo isso para motivar os seus leitores a permanecerem firmes, mostrando para eles a sua identidade, dando a eles a entender como eles deveriam olhar para si mesmos. E para encerrar, irmão, só uma palavra de meditação, certo? Um dos grandes problemas nós, nossos seres humanos, e que nós crentes também temos, é não olharmos para nós mesmos apropriadamente. É nós queremos olhar para nós mesmos na perspectiva que os outros olham, como pessoas inteligentes, como pessoas burras, como pessoas bonitas, ou pessoas feias, enfim. Aqui o apóstolo Pedro nos dá uma grande lição. Olhe para si mesmo como um salvo, que você tem uma garantia de uma salvação futura, que você tem uma salvação que te dá alegria, que você tem uma salvação que é um privilégio enorme, e que, portanto, não seguir pelas circunstâncias. Exulte mesmo nas provações, se alegre na sua salvação. Jamais esqueça que você pode perder a sua casa, você pode perder sua esposa, seus filhos, você pode ter motivo de muita tristeza, mas você não perde a sua esperança, você não perde o Senhor Jesus Cristo, você não perde a sua salvação, isso você é guardado, e eu não comentei aqui, irmãos, mas a expressão guardado, ela era um termo que era utilizado para os muros, para as guarnições, Deus nos faz uma guarnição ao nosso redor, você não perde a garantia da sua esperança, então se alegre nisso, lembre-se disso nos dias de tristeza, que você já tem o seu presente mais precioso, mais valioso do que até o ouro mais refinado, ok? Então é isso, próxima aula a gente recapitula, mas vamos encerrando a nossa análise dessa aula, então fiquem com Deus, até a próxima aula.